Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim com um vídeo diferente pra explicar um pouquinho pra vocês os cuidados que eu tô tendo com a minha pele, o quão importante é você tratar da sua pele e cuidar, e quanta diferença eu tô vendo depois mesmo de colocar maquiagem, no dia a dia e tudo mais. Bom, faz algum tempo que eu fui numa dermatologista, que eu considero boa, faz mais ou menos uns 5, 6 meses, tá? E ela me receita uma série de produtos pra utilizar. A minha pele, é bom salientar isso antes de começar o vídeo, é extremamente oleosa. Então eu tenho bastante cravinho aqui, ó, em torno do couro cabeludo, por causa da lesidade da raiz. Eu transpiro bastante nessa região aqui, e também tive alguns problemas de alergia, não sei se até hoje é de cosméticos, se foi alguma bactéria, o que que foi, que deu muitas alergias aqui no meu queixo. Enfim, eu tenho algumas manchinhas de sol. Então eu resolvi cuidar desde já, pra isso no futuro não se tornar uma coisa assim, irreversível, né? Então, a minha pele é oleosa. Se você tem esse tipo de pele, também talvez até mista, dê pra usar os produtos que eu vou indicar aqui. A diferença que eu tô vendo é gigantesca, mas vale a pena mesmo você ir até uma dermatologista e cuidar da sua pele desde já. Bom, vou começar falando da limpeza da minha pele. Eu utilizava vários produtos que eu ganhava, eu comprava, eu adorava comprar loção pra limpar a pele. Só que no fim, nenhuma delas tava efetivamente limpando, porque minha pele, apesar de ser muito oleosa, ela é bem sensível. Então, quanto mais produto pra limpar a pele eu passava, mais ela descalmava. Por ser sensível, eu não posso passar tanta coisa que agrida, que tira tanta velozidade da pele. Então, meu nariz devia descalmado, assim. Aí ela me sugeriu esse produto aqui, não sei se vocês conhecem. Chama Effaclay. Esse aqui é uma amostra grátis. Ela me deu, tipo, muitas amostras grátis. Então eu tô usando até hoje, já faz mais de seis meses. E até ter certeza que é pra comprar mesmo. Esse aqui eu vou comprar, é o último que eu tenho. É um sabonete pra pele da marca La Roche-Posay. Chama Effaclay. Dermatologicamente testado. Ele é um sabonete, assim, bem suave. Você vai limpar e você vai ver que ele remove toda e qualquer tipo de oleosidade mesmo. O rosto fica sequinho. Eu falei pra ela, ah, mas sabonete, eu gosto de coisa mais líquida, assim, né. Ela falou, não adianta, às vezes, você procurar um produto mais específico. Se tem um tipo de pele, o que vai funcionar é isso. Então, assim, fora que o sabonete é muito mais barato. E eu também vi que ela é uma dermatologista, assim, que ela quer indicar o que funciona. Ela não tá preocupada de indicar os produtos mais caros, mais isso, mais aquilo. Então, assim, é um sabonete mesmo que limpa muito, dura muito. Então, tá sendo super útil. Depois, eu uso, ela me deu essa amostra grátis. Essa última que eu tinha, porque eu já comprei o grandão. Eu usei todas. É da Vichy. Chama-se Norma Derme, tá. Essa aqui, a embalagem granona dele. Tem 30ml. Tem uma embalagem maior ainda, acho que é 70ml, enfim. Norma Derme. O que ele promete? Ele tem ácido salicílico, ácido glicólico. Além de tirar acne, poros dilatados, o brilho, o relevo da pele e marcas de imperfeições. Aqui do lado tem, tipo, várias fotinhos. Da pele com brilho, os poros do preto, assim, obstruído. Umas manchas de espinha e tal. Aí, eu comecei a usar. Eu não gosto de hidratante. Nunca usei hidratante. Assim, usei. Mas, assim, usava de vez em quando. Porque minha pele sempre dava alergia. Já usei até aquele da Clinique, pra peles oleosas e tal. Sempre dava um azar. Enfim. Esse aqui é muito, 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 muito bom mesmo. Tô gostando muito dele. Ele tá tratando muito a minha pele. Em três dias, eu posso falar pra vocês que meus poros pretos saíram. Eles não sumiram. Estão lá. Não vão sumir. Mas, reduziram bastante. Parece que eu passei um primer. Mas, com efeito, né? Porque, primer, sei lá, voltou. Ele não deu um efeito na minha pele. Não tá deixando a minha pele descamar. Mas, eu tô usando ele mais à noite. Porque, como ele tem vários ácidos de dia, você tem que usar um protetor solar. Então, eu não uso ele de dia. Ele controla muito a velocidade da minha pele. Sumiu algumas acnes minhas aqui, que eu tinha também. Deu uma reduzida. Agora, quanto à mancha, eu não sei se ele tirou as manchas. Porque não é uma coisa invisível, que eu vejo assim, ah, saiu. Tá lá ainda. Mas, como hidratante, controle de oleosidade e obstrução de poros, né? Tirar todos os poros pretos funcionou. Amei. Tanto é que eu comprei mesmo esse tamanho grande. Esse, sem ser amostra, né? O produto mesmo, full. E, tô adorando. Eu paguei nele 58 reais. É caro, mas vale a pena. Porque é melhor você cuidar da sua pele do que você gastar com base, com corretivo e com tudo mais. Tá? Esse sabonete, eu já fui ver o preço. É o grandão dele, né? Esse aqui é uma amostra. Tá 26 reais, tá? E, por último, que ela me deu pra passar, foi o protetor. Esse aqui é o Minisol. Da Oil Control. Tem vários tipos desse Minisol, tá? Mas esse aqui é pra pele oleosa. Ele protege contra a oleosidade da pele. Ele é um gel creme. Ele não é o protetor mesmo, é o gel. Ele é bloqueador e é filtro 30. Ela me deu pra passar, assim, diariamente. Uma coisa mais leve. E ele, tipo, super seca a pele. Deixa bem sequinha. Não deixa nada de brilho. De manhã, eu só passo ele. E, à noite, eu só passo hidratante. Eu não tô usando hidratante de dia, tá? Porque, quando eu lavo, meu rosto já tá super hidratado. Você vê que tá bom. Que, à noite, ele já deu mega hidratação, esse hidratante. Aí, de dia, eu só passo pro protetor solar. Esse também é uma amostrinha, né? Acho que ela... Esse aqui, ela me deu, acho que umas 16 amostras. Então, ainda tem. Tô usando. Esse aqui, eu acho, pelo que eu vi ontem. Fui procurar o preço dele. Tá 60, eu acho. O pequeno. Enfim. Isso foi que ela me receitou. As minhas unhas são muito quebradiças. Sempre foram assim, a vida toda. Não sei se é falta de alguma vitamina que eu tenho, enfim. E eu já tomei um remédio chamado Pantogar. Não sei se vocês conhecem. Muitas blogueiras indicam. Mas eu não indico, porque me deu muitos... Como fala? Efeitos colaterais. Me deu muita dor na perna. Me dava muita dor de barriga. Era um remédio que me fez muito mal. Assim, era pra crescer o cabelo e a unha. Então, eu não indico. Ela me deu esse daqui, Eximia Fortalize. Esse aqui também é amostra grátis. Eu também estou usando antes de comprar o tamanho grande dele. Esse daqui eu já estou usando sempre. Ele vem outro comprimidos. Ele tem, ó. É um complexo, a base de vitaminas. Olha quanta coisa. Tem vitamina A, C, E, biotina, complexo B, zinco, magnésio e ferro. E eu tomo ferro separado disso também. Mas, enfim. E não tem nenhum valor energético nem calórico. Então, você não vai engordar de tomar isso. Antes vocês perguntem, tá? Que eu perguntei isso. Mas é muito bom mesmo. Minhas unhas estão durinhas. Minha unha ainda não cresce tanto. Mas ela falou que demora e começa a dar resultado a partir de uns 4 meses de tratamento. Então, assim, eu estou vendo, assim, aos poucos, tá? Eu não estou vendo aquele resultado. Mas é muito bom mesmo esse remédio. Não me deu nenhum efeito colateral. Agora, por conta, assim, médica receita nada. É o que eu estou usando para as minhas olheiras. Porque eu tenho uma olheira, gente do céu. Bem forte. Eu estou usando esse aqui que ganhei da minha mãe, da Garnier. Sabe? Esse daqui, que vem com uma bolinha e tal. Que tem, acho que, alguma coisa de cafeína que estimula a região. Aqui tem uma bolinha. Aí você passa, assim. Eu encharco, no caso, eu não passo. Encharco antes de dormir. Sério mesmo, eu vou dormir. Mas, assim, diminui. Mas eu não vejo nada, assim. Isso é outra face da terra. Tem cafeína e provitamina B5. Aqui está falando que diminui as zonas escurecidas. Tá? Está em inglês, mas... Enfim. É, está falando que é isso. Que se você passar, vai melhorar. Em uma semana, já melhora. E tudo mais. Não, eu estou passando porque eu ganhei. Mas não vejo nada, assim. Muito comum. E aí, eu estou passando esse aqui também. Só que esse é pouquinho. Que vem no kit que eu comprei. Da Benefit. Chama It's Potent Eye Cream. Que é um creme para a região dos olhos também. Para iluminar, que está escrito. E para clarear as zonas escurecidas da face. Eu passo antes de dormir. Esse eu vejo um resultado. Eu gosto muito, mas vem pouquinho. Então, eu só passo quando tem algum evento importante no outro dia. Então, é isso, gente. Esse foram os meus cuidados com a pele. Com as unhas que eu estou tendo no momento. Eu indico super todos esses remédios que minha dermatologista indicou. São muito bons mesmo. Eu já vi outras pessoas que têm peles oleosas falando dos mesmos produtos. Então, eu vejo que uma coisa assim, que bate, né. Então, se vocês gostaram. Tentem. É uma sugestão para quem tem acne. Para quem tem pele oleosa. Para quem tem poros bem pretos. Igual o meu. Eu tinha. Espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Se gostaram desse tipo de vídeo, né. Que eu nunca, acho que nunca fiz para vocês. Clique em gostei aí. Vai ajudar a divulgar o trabalho. Super beijo. E até a próxima.